Se terem uma ideia da riqueza da Áustria, o que foi a Áustria, como eu estava falando, e a influência, por que a Áustria tem uma influência tão grande dentro da Europa e um país neutro? A Áustria, depois da Segunda Guerra, quando o Hitler anexou ela à Alemanha, eles não quiseram entrar na OTAN, tanto a Suíça quanto a Áustria não quiseram entrar na OTAN, mas a Áustria foi obrigada, acho que por motivos econômicos, a entrar na União Europeia. Até então a moeda era o Schilling austríaco, né? E como vocês podem ver, a influência gay, o que me chamou a atenção aqui é que eles tiraram os estandardes dos Habsburg e botaram os estandardes, vocês podem ver, gay, porque vai ter parada gay. depois de amanhã. Então vocês podem ver, os salões sul, norte, os hotéis onde ficavam, os áuspedes, né? Lembrando que aqui na Áustria tudo você tem que pagar, tipo, menos a água. Então você pegar o carrinho no aeroporto, você tem que botar um euro no carrinho de bagagem. Ali estão os jardins do palácio. Chão Brum, palácio de verão, Francisco José. Aqui a entrada do castelo do palácio, né? Aqui a entrada do Brasil, né? Então vamos lá. Vai se ir". Bye.